Se o assunto é internacional, é claro que a gente vai entrar aqui com Fernanda Manhota, analista de internacional da CNN. Fernanda, sempre um prazer estar contigo aqui na tela e te pergunto de dois pontos que a Mariana Janjá, como nos trouxe ali, essas respostas que ainda não são públicas em relação à resposta oficial do Hamas ao Qatar e como Israel está se posicionando, mas me parece que queria conectar este momento com a saída de Benigantes e o quanto, do ponto de vista da comunidade internacional que espera uma resolução para uma guerra que se estende já há mais de oito meses, completou oito meses no último dia 7 de junho, na sua análise, na sua observação, o quanto um gabinete de Benjamin Netanyahu sem Benigantes fica mais propenso a sentar para a diplomacia ou o caminho contrário, o último esteio ali de buscar uma saída diplomática ao mesmo tempo em que se tenta libertar os reféns e fazer o combate militar ao Hamas, deixou o governo de Israel junto com o Benigantes. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Oi, Yuri, boa tarde. Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que se a resolução do conflito dependesse apenas exclusivamente das motivações políticas, dos dois envolvidos diretamente no conflito, ou seja, a liderança do Hamas, de um lado, e a liderança do grupo mais afeito ao gabinete do Benjamin Netanyahu, muito provavelmente um cessar-fogo seria inviável nesse momento, ele seria improvável, porque ainda que os dois estejam, de acordo com a sua realidade, sofrendo os danos da guerra, eles, de certa maneira, a partir dessa guerra, acabam retroalimentando o seu próprio extremismo. Então, o Hamas reivindica com a guerra justamente a sua agenda, acusando Israel e fortalecendo a narrativa de que Israel é um agressor que precisa ser combatido com meios extremos, portanto, isso dá legitimidade ao próprio Hamas, enquanto o Benjamin Netanyahu, que representa uma ala mais linha dura e, a gente sabe, enfim, nacionalista, contra a solução de dois estados e tudo isso, ele também tem, no ataque terrorista promovido pelo Hamas, uma saída que legitima esse discurso e essa visão de mundo. Então, se todo o cessar-fogo dependesse só dessas duas entidades políticas, a resposta que eu te daria é que ele seria demorado, muito difícil de negociar e talvez improvável, porque a guerra interessa aos dois lados. Agora, a gente não pode esquecer que, nesse caso em particular, existem outros atores que vêm de fora e que exercem influência importante no conflito e o mais relevante deles são os Estados Unidos, que não apenas atuam, nesse caso, como um aliado de Israel histórico, enfim, mas que também têm motivação doméstica para querer que essa guerra acabe, sobretudo no contexto da eleição americana, que acontece em novembro, e que está sendo o calcanhar de Aquiles para o Joe Biden. Se, de um lado, a gente tem o Trump sofrendo com os processos judiciais e perdendo o capital político, em alguma medida, para esse motivo, o Biden, do outro lado, está sendo muito cobrado em relação à sua posição nesse conflito. Se ele conseguir, nos 45 do segundo tempo, passar, como foi o caso, via resolução do Conselho de Segurança, uma proposta que seja aceita dos dois lados, ele não só ajuda na estabilização da região, do Oriente Médio em particular, como ele também, domesticamente, capitaliza em cima disso, como aquele que resolveu o problema. Lembrando que ele já está trabalhando nesse projeto há quase duas semanas e que é bem improvável que uma proposta que já tenha sido aprovada e validada pelos americanos não seja praticada por Israel. É muito provável que eles já foram consultados. E só para finalizar, Yuri, embora ainda não seja oficial, os corredores de Washington, as paredes têm ouvidos, dizem e dão a entender que o Hamas vai sim aceitar o projeto. Então, vamos ver se isso se concretiza, mas o que diz Washington até agora no extraoficial é que vai rolar.